Direto da redação Jovem Pan, as notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Bolsa de Valores de São Paulo se recupera e após forte instabilidade durante o pregão fecha em alta de 1,13%. Esta é a primeira alta depois de seis pregões negativos. A última foi em 8 de agosto. A alta, no entanto, não descontou as desvalorizações dos últimos dias que já somam queda de 7,75%. Desde o último recorde de pontos da Bovespa, em 19 de julho, a desvalorização acumulada é de 16,45%. Estevam e Sônia Hernandes, fundadores da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, foram condenados a cumprir cinco meses de prisão em regime fechado e mais cinco meses de prisão domiciliar nos Estados Unidos. Ambos também cumprirão dois anos de liberdade vigiada, proibidos de sair dos Estados Unidos sem autorização judicial. Superintendente da Infraero para a região Sudeste, Edgar Brandão Júnior, afirma que houve uma redução de 19% no fluxo de passageiros no aeroporto de Congonhas. Ele também confirmou que as obras do Grooving serão entregues em 6 de setembro. Furacão DIN torna-se mais potente, indo para a categoria 3, com ventos de 205 km por hora, informa o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em advertência especial. O DIN chegou nesta sexta-feira a Martinica, no Caribe. Dirige-se para o oeste, em direção à Península Mexicana de Yucatã. O técnico Muricy Ramalho de São Paulo é absolvido por unanimidade pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Muricy foi julgado na tarde desta sexta-feira por ter feito críticas à absolvição de todo da acusação de doping. FEM NEWS